eita é o ritmo dos drac não grita aí esse é o gfdc piranha aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela o alfa do mandela tá ligado gravou bonitinho porra é a nova geração o alfa do mandela volta pouco volta pouco volta 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 pouco pra dar meia-noite na minha ex eu meteu louco pra dar meia-noite na minha ex eu meteu louco vou brotar no 12 nas puta passar o olho vou brotar no 12 nas puta passar o olho vou brotar no 12 nas puta passar o olho trovar elas meia-noite é a tropa do coruja comer puta na madruga na madruga comer puta ela gosta de transar na rua de brincar de pique esconde gosta de trepar na rua de brincar de pique esconde depois das 11 o bondi te come te come te come aonde depois das 11 o bondi te come 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 E se é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela Volta pouco, volta pouco, volta, volta, volta pouco Pra dar meia noite na minha ex eu meteu louco Vou brotar no doze nas puta passar o olho Vou brotar no doze nas puta passar o olho Tropa elas meia noite é a tropa do coruja Come puta na madruga, na madruga Come puta, come, 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 come Ela gosta de transar na rua, de brincar, de pique-escorde Gosta de trepar na rua, de brincar, de pique-escorde Depois das onze o bonde te come Vou brotar no doze nas puta passar o olho Come puta na madruga, na madruga Come puta, come, come Gosta de trepar na rua, de brincar, de pique-escorde Depois das onze o bonde te come Te come, te come aonde